Olá pessoal, eu sou o repórter Fala Sério chegando aqui na UPA. Olha só como é que tá a UPA hoje, rapaz. Tão tranquilo. Ah, tem o quê? Quatro pessoas. Ah, deixa eu ver aqui nesse momento. Deixa eu entrar aqui. Ah, aqui tá, ó. O pessoal faz a triagem aqui, tranquilo. Deixa eu entrar. Licença, viu? Pode entrar com a permissão, doutor William. Aqui, ó. Primeiro consultório. Boa noite, doutor. Boa noite. Posso entrar aqui? Pode. Licença. Esse momento. Doutor, o senhor tá bem? Tô tudo bem, graças a Deus. Ah, o senhor, qual é a sua especialidade? Sou clínico geral. Clínico geral. Doutor, o senhor entrou que horas hoje? Hoje eu entrei sete horas das manhãs. Sete da manhã? Sete da manhã. Ah, vai ficar até? Até segunda-feira. Segunda-feira? São quarenta e oito horas. Ah, hoje é sábado, né? O senhor entrou pela parte da manhã, de manhã. Sábado e domingo. Sábado e domingo. E a gente vê aqui uma pegada legal. De ontem... Uma pegada legal. Mas o atendimento tá ótimo. Lá estamos conseguindo manter a sala vazia. Não tá juntando. Estamos em dois médicos hoje aqui. Um na vermelha e na clínica. E um aqui na porta. Estamos trabalhando. Tá dando certo. Tá dando certo. Não tá juntando. Porque ontem tinha muita gente aí, né? Doutor, ontem à noite. É que teve um episódio de virose aí que deu uma aumentada bem no movimento, né? Mas agora como a gente já tá tratando, o povo já tá se acostumando, já tá melhorando. Já tá diminuindo bastante a demanda. Doutor, a uns poli tem... São quatro, cinco faixas, né? E a última azul é... Demora o quê? Há três horas o relógio. Isso. Se for seguir a regra da placa, né? A amarela é vinte minutos. A verde pode esperar até, no máximo, aí duas horas. E a azul, seis horas. Mas aí a gente... Aqui tá atendendo só verde. E azul aparece muito pouco. É pra tomar alguma medicação, né? Mas tá tendo muito pouco paciente azul. Agora quando acontece uma emergência, o senhor sai e vai lá pra sala? Vamos pra sala vermelha, atender a sala vermelha. E aí quem tá aí na frente aqui aguarda um pouquinho, né? Aguarda, mas geralmente é emergência. É só chegar lá, fazer o primeiro atendimento. E a gente já retorna pra porta de novo. Bom, doutor, domingo passado eu tava na frente fazendo a minha matéria. Aí de uma hora pra outra passou uma senhora assim. Aí falou do senhor, né? Falou do senhor. É. Mas falou bem. Poxa, doutor William, atende muito bem. Ainda bem que falou bem. Isso é bom, não é não? É bom. Bom, o quê? Mais alguma coisa? Tudo certinho aqui. Tá tudo ok. Ok, então. Valeu, doutor. Um abraço. Um abraço. Ah, deixa eu ir até aqui. A gente bateu um papo aqui. Cadê o doutor? Saiu? Saiu. Ah, sim. Legal, olha só. Mas tá tão tranquilo aqui hoje. E isso é muito bom. Muito bom. Valeu, Valterna. Deixa eu... Abre aqui, por favor. Deixa eu dar uma retornada aqui. Olha aí. Que bom, né? É que o pessoal conseguiu aí controlar, né? A demanda, né? É a verdade. Eu sou o repórter Fala Série. Vou sair aqui mostrando pra você também que tá tranquilo aqui. Há um bulanço aqui na frente. É. E pro lado de cá, na frente também, eu retorno em os estúdios. E pro lado de cá, na frente também.